Ao lado dos parentes, os internos do Centro Socioeducativo do Conjunto Veracruz tiveram um almoço de Natal. Os voluntários do projeto Unisocial estiveram no case todos os domingos desse ano. E nesse encontro, entregaram cestas básicas para as famílias dos internos. Hoje nós vamos prestar assistência social, abençoando as famílias com a cesta básica. Vamos também prestar assistência espiritual, dando uma palavra e orando por todos aqui presentes. Para eles é uma coisa legal, porque é como se fosse o dia de visita. E hoje as mães estão acompanhando seus filhos aqui nesse evento. Hoje a unidade tem 60 adolescentes. As famílias têm um papel importante na reeducação desses jovens. Mas a ajuda de voluntários é sempre bem-vinda. Os parceiros são muito importantes e a família é o nosso maior parceiro. Como após a saída do adolescente daqui da unidade, ele vai ser inserido novamente nessa sociedade, ele precisa desse apoio, tanto da família quanto da comunidade. Noriane é uma das voluntárias que dedica tempo de qualidade para quem mais precisa. Eu vi que o grupo sócio-educativo ele precisava e precisa de voluntários que tenham essa disponibilidade de vir à casa e outras instituições onde muitas pessoas não querem vir. E essas pessoas precisam desse apoio, as famílias, os adolescentes. O filho da Ana está no case há seis meses. Quando eu percebi que tinha fugido já do meu controle, ele tinha já seus 13 anos, 13 para 14 anos. Aí eu falei, agora eu não dou conta mais. Ana recebeu ajuda e orientações dos voluntários do Unisocial. No dia em que o filho foi jurado de morte, recebeu uma ligação que mudou a vida dela. Ele demonstra que quer mudar e eu vou continuar lutando pela mudança dele.